E o ano começa e já traz na bagagem muitos impostos para os contribuintes. E a gente tem que estar atento porque junto com eles vem tentativas de golpes, né? Há muitos sites mentirosos com geração de boletos falsos, inclusive. Os contribuintes precisam ficar muito atento nesta época do ano, período da chegada dos boletos, porque tem boletos falsos circulando. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Vamos acompanhar. Todo mundo sabe que começo de ano é época de pagar contas. Com o mês de janeiro, vêm os boletos do IPVA, IPTU, gastos com material escolar e muitos outros. Nesse momento conturbado da vida financeira é quando os golpistas se aproveitam para criar links e sites que emitem boletos falsos. Tudo para tentar enganar o contribuinte. Eduardo Lopes, que trabalha como técnico de manutenção, ao contrário de muitos, fala que nunca caiu em um golpe e alerta sobre os cuidados na hora de pagar um boleto. Tem que ser muito cuidadoso. São vários meios de cair. Hoje em dia a gente tem que sempre se confiar de tudo. No caso de pagamento do IPVA, entre as dicas é importante ficar atento aos sites que você acessa. Principalmente checar se o link está correto. Importante também verificar se realmente está navegando no portal do Detran e evitar clicar em links paralelos de outras instituições para pagamento do boleto. A principal forma de conferir se a guia que você recebeu é de fato verdadeira, leva em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do canhoto. Na parte da frente do boleto, a primeira impressão é de uma janela com informações, instruções para o pagamento do IPVA e verificação de autenticidade do documento. Contém informações sobre a notificação para pagamento do IPVA, prazo de impugnação, opções de pagamento do imposto, como obter segunda via da guia, onde obter informações sobre o imposto e onde efetuar pagamentos em atraso e conferência da guia de recolhimento do IPVA. Em seguida, aparecem as mensagens do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Logo abaixo, a identificação do contribuinte com o endereço de correspondência ao qual deverá ser entregue a guia. Para uso dos correios, há ainda uma janela que contém campos para justificar o motivo da não entrega da correspondência, bem como a data e assinatura do responsável. O verso do documento é composto de sete canhotos. São eles as seis parcelas e a cota única. Além desses golpes, a Prefeitura de Três Lagoas também passa o alerta sobre publicações falsas, feitas nas redes sociais, com oferta de vagas de emprego, abertura de concursos públicos e concursos profissionalizantes, que são feitos com a logomarca da Prefeitura ou brasão do município, para dar credibilidade ao poste e o internauta correr o risco de ser prejudicado com o golpe.